Você sabe que o bar, ele merece uma declaração, né? Eu sei, eu sei O balcão mais de uma vez Já vi quebra-pau de mulher com ciúme do amor fazendo aquela cena Aprendi nesse bar que sorri é melhor que chorar e a vida vale a pena Ai, 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 ai Fiz essa declaração pro bar Pra sempre vou te amar E te frequentar na alegria ou na tristeza Ai, 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 só deixa reservada a minha mesa Ai, ai, ai Fiz essa declaração pro bar Pra sempre vou te amar E te frequentar na riqueza ou na pobreza Ai, ai, ai Se apertar, pendurar minha cerveja Demoro mais pago Sou cliente em firmeza Quero chamar mais dois clientes em firmeza Israel e Rodolfo Já passei por poucas e boas Sofri nessa mesa por causa da ex Já fiz amigo dos bons atrás do balcão mais de uma vez Já vi quebra-pau de mulher com ciúme do amor fazendo aquela cena Aprendi nesse bar que sorri é melhor que chorar e a vida vale a pena Ai, 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 ai Eu fiz essa declaração pro bar Pra sempre vou te amar E te frequentar na alegria ou na tristeza Ai, 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 só deixa reservada a minha mesa Ai, 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 ai Eu fiz essa declaração pro bar Pra sempre vou te amar E te frequentar na riqueza ou na pobreza Ai, ai, ai Se apertar, pendurar minha cerveja Demoro mais pago Sou cliente em firmeza Tudo cliente em firmeza aqui Valeu, meninas! Valeu, obrigado! E aí, Rodolfo! Tamo junto!